Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha Só quem tá de joelhos? Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha Quem tá de joelhos? E minha, eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha Juntos, quem conhece? Acaso não sabeis, eu sou da Imaculada Acaso não sabeis, tem uma advogada Só quem já foi órfão sabe o valor Só quem já foi órfão Só quem já foi órfão sabe o valor Quando se houvesse, que o amor O amor tem que ser O amor tem que ser O amor tem que ser Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha